Canta, 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 quer sucesso Muitos procuraram meu regresso Andava peleado e hoje eu vi que não tem sete e não tem não Canta, 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 quer sucesso Muitos procuraram meu regresso Andava peleado e hoje eu vi que não tem sete e não tem De lá pra cá diz que de vara de sal Aqui na base só projetos de mal Cansei de cruz e agora é só xc De português comecei a falar inglês Cansei da sul, tô frequentando Dubai Antigamente assistia American Pie Bateu na match, pensei em desistir Conta no dia pro contrato tá aqui e tá E na GR eu tô cantando funk Aqui na base só juntando diamantes Amantes, conta no dia pra sair daqui Conta no dia Canta, 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 quer sucesso Muitos procuraram meu regresso Andava peleado e hoje eu vi que não tem certo Tu não tá Loca Loca De lá pra cá diz que de vara de sal Aqui na base só projetos de mal Cansei de cruz e agora é só xc De português comecei a falar inglês Cansei da sul, tô frequentando Dubai Antigamente assistia American Pie Bateu na match, pensei em desistir Conta no dia pro contrato tá aqui e tá E na GR eu tô cantando funk Aqui na base só juntando diamantes Amantes, conta no dia pra sair daqui Conta no dia Canta, 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 quer sucesso Muitos procuraram meu regresso Andava peleado e hoje eu vi que não tem certo Não tá Loca Passe recordes, melhor que tá tendo Tchau Tchau